E aí pessoal, hoje foi dia também de brincar, brincar com uma derrota, mas valorizar uma grande vitória. Repercute ainda Douglas Costa, você vai entender um pouquinho dessa história. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, mas sem antes, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de quatro mil reais de renda extra por mês, investimento sessenta e sete reais, portanto, entre no link e conheça um pouco mais dessa atividade e desta oportunidade. Gente, uma das coisas que foi muito discutida no anúncio da contratação, na forma como a negociação com Douglas Costa foi efetivada, foi o fato dele ser gremista. E isso mexeu, mexe com o torcedor e mexeu comigo também. Por quê? Porque vocês sabem da história, da questão do Ronaldinho e foi sempre tudo que a gente quis levantar. E hoje, de alguma maneira, a gente teve uma oportunidade de brincar com isso. Brincar com o episódio das caixas de som e brincar com o negócio, contratação, com o futebol, com o amor, com o folclore do futebol. E aí surgiu a oportunidade de falar e lembrar das caixas de som e lembrar também da contratação do Douglas Costa. Olha esse vídeo aí. Dúvida que é um jogador que coloca o Grêmio num outro... Vou falar com o Douglas Costa? Douglas Costa. Dá um pouquinho. O Douglas Costa estava dizendo, quando o César abandonou o programa, né, inadvertidamente, que é um jogador que coloca o time do Grêmio num outro patamar. Que isso, Cezinha? Esse é diferenciado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí trouxe a caixa de som. É velha essa aqui, na época do Ronaldinho, hein? Caius em Porto Alegre, Baldacinho. Essa aqui é da época do Baldacinho. Caius em Porto Alegre. Deixa no Baldacinho. Caius em Porto Alegre. Caius em Porto Alegre, Baldacinho. Tu não tá com o tendinite de tanto tirar e botar a caixa de som na sua vida. Deixa ela aqui, ela vai participar do programinha. É a mesma tela lá de... É. Porque futebol também é brincadeira. E é preciso brincar e descontrair um pouco. Às vezes a gente tem uma sensação de que tudo é muito definitivo, tudo é muito forte, tudo é muito tenso, denso. Não. Não. Às vezes a gente precisa fazer brincadeiras, às vezes a gente precisa brincar com as próprias tragédias, com os próprios fracassos. Pensa em vocês. Não. Eu sinto muito o episódio Ronaldinho. Sempre vou sentir. Isso foi marcado na minha trajetória. E eu sempre vou sentir. Mas isso não impede que eu possa brincar também com a minha tragédia. Por quê? Porque naquele episódio eu não conseguia dar alegria pro torcedor do Grêmio. Eu não conseguia. Eu queria. Eu queria muito. A minha... Talvez a principal situação ali era dar uma alegria pro torcedor. E talvez isso tenha sido o que movimentou mais. E hoje quando eu fiz a relação das caixas de som pra anunciar Douglas Costa, nada mais foi do que um desabafo de dizer o seguinte. Obrigado, Douglas Costa. Obrigado. Obrigado por entender o recado. Obrigado por compreender a necessidade de se entender o futebol. Além dessas questões. Obrigado pela paixão dos torcedores em também fazer a leitura da importância das figuras, dos jogadores, dos próprios dirigentes. Quando a gente faz um desabafo assim, a gente sempre tem que tratar, às vezes as pessoas dizem, bah, é um péssimo dirigente, é um péssimo... Não. Todo mundo que tá ali quer ganhar. O Grêmio realiza, e eu tenho muito gosto em dizer isso, na contratação do Douglas Costa uma série de sonhos. O primeiro deles, entender que quem é criado em casa tem valor. Tem valor. Douglas Costa foi criado em casa. Primeiro ponto. Segundo ponto que também é importante da gente avaliar. Quem tá lá quer ganhar. Quer ganhar. O dirigente, a alegria do Marcos Herman, do Carlos Amodeu, do Romildo, é a alegria do torcedor. É exatamente a alegria do torcedor. O entendimento de alegria do torcedor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, desculpa. E o terceiro ponto, fazer a diferença também de lá pra cá. Do jogador entender, ler o clube e entender que aquilo é mais do que simplesmente um emprego, um contrato ou um tempo a ser passado. Um clube de futebol que levanta milhões de pessoas apaixonadas, como é o caso do Grêmio, faz com que as pessoas tenham respeito por isso. E quando tu, de alguma maneira, enxerga o mesmo, ou uma espécie de espelho nisso, tu te vê feliz. E hoje, quando a gente conversa sobre Douglas Costa e as pessoas começam a questionar, será que vai ser bom o contrato? Será que o contrato é grande? Será que o jogador vai jogar? O que entende no folclore do futebol é exatamente essa satisfação. A satisfação de entender a paixão do jogador, do clube, a bandeira do clube, a vontade que dê certo dos dirigentes e a vontade do jogador, que muitas vezes ela se junta a isso. Eu não posso nem imaginar a comparação Ronaldinho com Douglas Costa, porque ela se fez pela história e pelos atos da história, pelos fatos da história, os atos que definiram os fatos da história como algo muito separado. Ronaldinho e Douglas Costa, no momento em que Douglas Costa é anunciado, ele sai completamente da nossa raiz. A nossa raiz está exatamente nisso, nessa paixão que a gente tem pelas coisas como elas acontecem e a gente entender o futebol de uma maneira um pouco mais leve e um pouco mais apaixonada. Hoje é um dia curioso, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem um quê de verdade, forte, duro, em cima exatamente da nossa paixão e da nossa força. Quando a gente brinca com o fracasso, a gente entende o valor do sucesso. E hoje, eu digo, eu fui um dos protagonistas do fracasso, mas hoje, com muita alegria, eu festejo o sucesso do Grêmio. E isso tem muito valor. E me parece que essa é uma mensagem que a gente precisa tentar ler, tentar compreender, porque a nossa paixão, no caso a paixão pelo Grêmio, ela tem muito disso. Muito, mas muito disso. De entender a dor da derrota, pra compreender o sabor da vitória e, a partir daí, construir ainda mais folclores, felicidades, dores, alegrias, enfim. O sentimento que, se quiser colocar o folclore da bola, como eu quis dizer, é exatamente esses pequenos, pequenas passagens, bonitas passagens, difíceis passagens, que transformam a gente e que a gente acaba não esquecendo. São coisas que são carimbadas, tanto as alegrias como as tristezas, mas sempre baseados num ponto, que é essa paixão pelo jogo, essa paixão pelo clube, essa paixão pela bandeira, essa paixão pelas histórias, essa paixão que nos movimenta, todos os dias. Todos os dias a gente é movimentado por isso. Todos os dias alguma paixão, algum amor, algum caminho nos carrega. Todos os dias. E a gente tem que ter muita sensibilidade pra entender a diferença das coisas e, a partir daí, construir situações legais, maiores, situações fortes. E me parece que hoje, e eu fiz questão de trazer essa brincadeira, porque é exatamente isso que a gente precisa sentir e entender. Quando a gente tem isso forte, quando a gente tem isso forte, quando a gente carrega isso forte, a gente compreende também o que a gente tá fazendo aqui. Eu perdi. E tô muito feliz hoje por ter ganho. Porque eu sou gremista. Eu sou gremista. Antes de dirigente, antes de conselheiro, antes de torcedor, antes de qualquer coisa. Eu sou gremista. E o Grêmio ganhou. E se o Grêmio ganhou, a gente tá aqui pra aplaudir, rir e abraçar. Exatamente. E se o Grêmio perder, nós também vamos tá aqui. Pra rir, pra abraçar, pra chorar, pelo que tiver. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.